Olha, e deixe-me um pontapé. Está bem, vai lá fazer o que tu quiseres, vai. Ó Bico, quero ir ao confessionário. Vai já, vai já. Toca lá e a Bico fala já contigo. Não, deixe-me um pontapé e estou descalado. Eu mandei, exatamente, foi tal e qual. O que eu te mandei mais foi um pontapé. Não, mas ó Catarina, esticaste no beco também. Eu mandei mais um pontapé. Eu vi também. O quê? Vi, eu vi. Estou a fazeres isso. Olha, ainda bem que alguém viu. Eu fiz propósito. Eu vi. Eu fiz propósito. Ainda bem que alguém viu. Eu fiz propósito. Está filmado. E ela tentou-me fazer uma rasteira, dar-me um pontapé. Tentou-me fazer. Foi uma tentativa de maldade ali. Não quero saber. Está nas imagens. Deves estar a brincar. Olha, desculpa. Eu vi. Deves estar a brincar. E eu fiz propósito. Eu vi. Eu dei-lhe um pontapé. Catarina, eu vi. Catrícia, não te mentas. Ainda há uma desculpa. E eu vi. Entre as pessoas. Fizeste isto, olha. Fizeste isto. Eu vi. Catarina, eu vi. Eu tenho a necessidade de dar um pontapé. É uma prova para a mulher. Chega. Com o quê? Eu fiz isto. Não, ela não deu o pontapé. Eu fiz isto. Eu fiz isto. Ela estava aqui. Ela simplesmente ficou a perna. Eu vi a Catarina a fazer isto ao melhor. Não, eu fiz isto. Olha, pois, não viste? Tens uma percepção de que eu estás daqui. No momento em que ele está ali a passar, eu fiz isto, Bico. O pé. Eu não levantei o pé. Eu não chutei. Eu não levantei. Porque se eu quiser dar um pontapé em alguém, eu prego assim. Eu não faço isto. Estamos a falar. Estamos a falar do quê? Isto é extrapolar, extrapolar completamente. Malta, vamos ter uma prova importante. Fizeste. Fizeste, Catarina. Fizeste. O que é, meu? Fizeste, Catarina. Está tudo doido. Caga nisso. Caga. Eu vi. Deixa estar. Caga nisso. Eu vi. Tu não fizeste nada disso. Caga nisso. Oh, Miguel, Miguel, Miguel. Miguel, o quê? Então? Ainda falta. Eu estiquei a perna. Não, não estiquei a perna. Eu estou. Eu estiquei a perna. Qual era a lógica de onde dar um pontapé, pelo amor de Deus? Eu percebi. Querem ser entreguistas, ela deixa estar. As pessoas caem no próprio veneno. Entregui-se? Oh, Cátia, eu vi. Não, por tudo o que é mais verdade. Agora sim, eu fizeste, Catarina. Eu fiz isto. Catarina, eu vi aqui, caralho. Eu fiz isto. Sabe o que eu fizeste? Sabe o que eu fizeste? Parem lá com essa p***, rapaz. F***. Não deu pontapé nenhum, foi sem querer. Qual é o problema? Eu vi que esticou. Mas viste, guarda para ti, qual é o freu? Não, eu vi. Vieses para aqui fazer o quê, Patrícia? Olha, eu ia fazer o mesmo que tu, Catarina. Percebeste? Tipo o quê? Tipo o quê? Tipo o que? Tipo o peixeirada, como tu estás a fazer agora. Não, não sou peixeira. Não sou peixeira. Tu vieste para aqui com o intuito de armar. Não, 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 não. Foi para isso que eu fiz. Armar. Deixa-me estar. Deixa-me estar. Deixa-me estar. Tenho um bocadinho de... Olha, controla um bocadinho a boca. Estou a discutir. Oh, cara, estou a perder o seu espetáculo. Fica-te mal. É que eu vou falar toda hora, tu és pobre e mal agradecida. Estava-te a passar mal. Estava toda a gente a ajudar. Olha... O que tu queres é conflito, canal. Não te vou dar a partida agora. Não te vou dar a partida agora. Não te vou dar a partida agora. Não te vou dar. Não tenho, não tenho. Já te disse. Olha, já te disse. Ah pá, deixa-me deixar lá. Eu sei, eu sei. Eu não tenho nada. Ela não merece. Deixa-me falar. Deixa-me falar. Já, já, já. Deixa-me falar. Olha, por favor. Eu não tenho que ter cuidado com a minha boca. Eu não tenho que ter cuidado com a minha boca. Porque no momento em que eu saio daqui, no momento em que eu saio daqui, eu saio e saio bem. Olha, vou dizer aqui um... Mas deixar por dizer que não vou. Deixa-me dizer que não vou. Olha, calma-me, 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 filha. É para ti, tu as portas-te mal no fio. Tatiana, não. Mas deixa-me falar. Não, não faz. Não, não quero saber. Ela quer que... Ela quer que... Ela quer que... Ela quer que... E que foi cheirada. Não vai ser confeccionada. Ela é confeccionada. Mas foi a bico-cheira, não. Foi a bico-cheira. Foi cheirada. Olha. É para ti, Ana. Ela quer que... Calma-me, Gabriela. Não vai estar o que ela quer. Calma-me, tu tomas tu porque tu é que passaste mal ou fui eu. Olha, não gostas disso, não te fica bem. Eu não estou a gozar. Eu fui das pessoas que estive lá para ti. Fui das pessoas que estive lá para ti. Tens-te a calmar. És pobre e mal-adradicível. Olha, tens-te a calmar e podres e pobre e mal-adradicível. Mas vamos ter a certeza. Daqui saio, mas digo, espudo-se o que mais queres. Olha, Tatiana. Calma. Calma. Calma, graças. Eu vou estar a falar por aqui. Vós quer, Patrícia. Na minha boca, na minha língua, não manda ninguém, mando eu. Na minha boca, na minha língua, mando eu. Tati, calma, Tati. Não te prejudiques. Pode abrir a porta, amigo. Pronto, querem que eu me calhe? Eu não calo. Na minha língua, na minha boca, ninguém manda. Eu digo o que quer e bem me apetece. Tenho arca-boço para ouvir, ouve? Não tenho. Olha, a porta da rua é serventia da casa. Veio para aqui tentar destabilizar. Conseguiu. Parabéns. Oh, Ruben, faz a prova que a Tatiana já está na conversinária. Fica descansado. E a prova já está. Diz-me só o que é que se passou, se faz favor. Foi a Tatiana que esteve a discutir com o Patrícia. Isto armou-se aqui um bocadinho confundido. Então abrem a porta. Tchau.